Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar aqui de Pontes de Lacerda foi acionado no centro da cidade para atender uma ocorrência de ameaça em um hotel. Chegando lá, os policiais se depararam com o suspeito e também com os populares. Ao perguntar aos populares, eles informaram que o suspeito tinha ameaçado os mesmos com um pedaço de pau e também uma faca. Ao os policiais revistar o suspeito, nada foi encontrado com o mesmo, mas já num comércio ao lado estava a faca que o suspeito ameaçou os populares desse hotel no centro da cidade de Pontes de Lacerda. Diante disso, os policiais encaminharam o mesmo aqui para o batalhão. E quem falou a nossa equipe foi o terceiro sargento W. Viana, que passou mais informações sobre essa ocorrência. A guarnição foi acionada via 190, onde conforme solicitação, o indivíduo estaria ali no hotel Veneza ameaçando populares e clientes naquele local. Ao chegar no local, foi deparado com o suspeito. As vítimas relataram aí que ele, em posse de um pedaço de ripa e uma faca, pediu dinheiro para as vítimas ali e disseram o seguinte, se não desse o dinheiro, ele ia agredi-los. O suspeito avisou o estado de embriaguez. Antes da chegada da viatura, ao perceber que a viatura estava chegando, ele escondeu essa faca e o pedaço de ripa no comércio local ali. A guarnição fez a abordagem ao suspeito ali. Foi indicado onde estava essa faca e esse pedaço de madeira. Diante do pato, ele foi conduzido. As vítimas não tiveram intenção de representar contra a ameaça aí. Porém, ele estava portando uma arma branca, uma contraversão penal prevista aí. E ele está sendo conduzido, a princípio, pela contraversão penal, que é o porte de arma branca. Ele chegou a alegar alguma coisa? Por que estaria ali agitado? Então, ele fala algumas coisas, mas meio que sem sentido. Ele alega que estava sendo ameaçado, mas quem ameaçava ele não tem nada a ver com as pessoas que estavam naquele local. Ele tem algumas lesões pelo corpo aí, que segundo ele, é proveniente de uma surra que ele levou de um indivíduo que é faccionado. A situação aí, em tese, não se refere à situação em específico.